Deixa eu fazer uma pergunta aproveitando agora aqui. E política, meu? Tem que ter queixo duro, tem que aguentar pra caramba. Você desistiu da vida da política? Você não quer mais ir pra política? Eu fiz. Eu não volto mais pra política, Daniel. O capês que tá aqui ao meu lado, que é meu amigo, e aliás foi nosso secretário no governo de São Paulo, de defesa do consumidor, ele sabe disso. Eu não tenho arrependimento, não tenho mágoa, não tenho nenhuma situação, sabe, que me faça ter qualquer mágoa ou mácula no período em que eu fui prefeito, governador. Mas eu cumpri a minha missão. Participei de cinco eleições, três no PSDB, prévios do PSDB, e olha, prévios do PSDB é pior do que eleição de prefeito. Putz! Pancadaria maior. Pancadaria danada. Ganhei prévia pra prefeito, prévia pra governador, prévia pra presidente, depois não levei, tem que fazer essa observação, e venci duas eleições para a Prefeitura de São Paulo, venci o Fernando Haddad, que era prefeito, no primeiro turno, aliás, a única vez na história em que a eleição aqui foi liquidada no primeiro turno, depois venci também a eleição pro governo de São Paulo. E modéstia à parte, com uma boa equipe, boas pessoas, bom time, fizemos bons governos, tanto na Prefeitura quanto no governo, deixamos um bom legado, compramos 124 milhões de doses da vacina, ajudamos a salvar brasileiros de São Paulo e do Brasil, entreguei o Rio Pinheiros despoluído, depois de 62 anos, o Museu do Ipiranga, sete anos parado, colocamos mil escolas públicas, estaduais, de tempo integral, São Paulo tinha 216, hoje tem mais de 1.220 escolas de tempo integral, fizemos a nossa obrigação, e não roubamos dinheiro público. E fez alianças também, fez alianças que eu lembro no começo que tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado, foi o Bolso Dória.